Vou apresentar pra vocês a minha gangue, tá ligado? Filma os caras, não, filma bem na cara dos caras, véi Ó, aquele é o cabeça da gangue lá, ó Olha, véi, filma bem no pertinho Aquele ali, ó, aquele ali é o patrão, véi, ó Marca bem a cara dele, viu? Olha, rapaziada É nóis, quer dar? Estamos aí na inauguração da Tina Pits Vamos com a famosa Tinha um patrão aí Ah, velho, velho, muita gente Tinha um patrão, velho, muita gente